Tomei meu remédio, vou deitar Olhando nos teus olhos, eu vou tentar não chorar Desculpa meu pessimismo, é que eu sou péssimo até nisso, se eu sinto eu não consigo demonstrar Se eu canto é pra tentar esquecer, fecho os olhos mas só enxergo você Tenho medo, mande anoitecer do que minha mente mande eu fazer Se eu canto é pra tentar esquecer, fecho os olhos mas só enxergo você Tenho medo, mande anoitecer do que minha mente ultimamente Todo mundo tá tão bem, mas olho pro lado eu não vejo ninguém Só passa merda na minha cabeça também Sei de se importar, mas na verdade nem Todo mundo tá tão bem, mas olho pro lado eu não vejo ninguém Só passa merda na minha cabeça também Sei de se importar, mas na verdade nem Tomei meu remédio, vou deitar Olhando nos teus olhos, eu vou tentar não chorar Desculpa meu pessimismo, é que eu sou péssimo até nisso, se eu sinto eu não consigo demonstrar Se eu canto é pra tentar esquecer, fecho os olhos mas só enxergo você Tenho medo, mande anoitecer do que minha mente mande eu fazer Se eu canto é pra tentar esquecer, fecho os olhos mas só enxergo você Tenho medo, mande anoitecer do que minha mente ultimamente Todo mundo tá tão bem, mas olho pro lado eu não vejo ninguém Só passa merda na minha cabeça também Sei de se importar, mas na verdade nem Todo mundo tá tão bem, mas olho pro lado eu não vejo ninguém Só passa merda na minha cabeça também Sei de se importar, mas na verdade nem Sei de se importar, mas no Rick tá me enveltecer do que minha mente Tá sem Review Legenda Adriana Zanotto